Hora do banho! Quartos para lugar. Esta é a casa do Sr. Leôncio, o gerente de uma pensão muito respeitável. E olhando aí nessa respeitável e ótima pensão, encontraremos o dono deliciando-se na banheira. No andar de cima, o querido pensionista está deliciando-se, bem, parece inacreditável, mas com um jogo de golfe. Ah! 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 Oh, bolinha de golfe. Bem, acho que devo deixar isso pra lá. Mas não vou! Agora, se você der mais um pio... Aqui, leia as regras. Não fazer barulho, não cozinhar, ficar quieto, não andar a cavalo, viver em paz. Mas que droga! Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada. Que lugar? Bem, o jeito é tomar um banho. Para sair água, coloque dez centavos. Ora, eu não queria tomar banho mesmo. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Eu perdi meu dinheiro. 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 E? Eu perdi meu dinheiro. FMV A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou quebrar isso se for preciso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL